E agora você só fala cantando Olhos abertos Tá sentindo bem? Sim Na sua percepção Você tá falando normal comigo? Mais ou menos Qual que é o seu nome artístico mesmo? Melody Que fofo Lembro que você fazia muito Você ficou muito famosa por causa do falsete Não ficou? Claro que sim Vô, vô, vô Pensa que é brincadeira Por que você tá rindo? A abelha fez o que? O mel E a vaca? O lês E a galinha? Coca Oi pessoal, Kylie Jenner aqui e Kim, obrigado pelo engajamento E hoje eu quero rindo e rindo tudo e rindo tudo e rindo tudo e rindo tudo A gente precisa de novo e rindo tudo e rindo tudo e rindo tudo e rindo? O nome disso é Gororova Pos Treino Eu não sei se eu falo português, mas eu acho que é gororoba pós treino, é o mesmo, é muito, muito similar, ok? Eu não sei se eu falo português, desculpa, não é bad, então, ok, pessoal, primeiro, nós precisamos... Stop, stop, Kine, oh, she's so ugly, oh my god, ok, I know all my fans is Brazilian, so I contratei a translator. Resumindo, não sabe falar em português, então eu vou traduzir para vocês. Yeah, it's very hard for me, because I, como fala nasci? I nasci em Estados Unidos, ok, so, speak, 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 girl, two cups. Duas medidas de... Ok, yeah. Duas medidas de cups. Um, dois, creatine... Uma de queratina? Uma de queratina. Queratina. You can use another banana small, ok? Se for pequena, coloca duas, senão uma grande. Exactly, I say that. Ok, um, ok, so, ai, mas essa receita é muito séria, ela é muito boa, só que tem um porém, coloquem a banana só depois de colocar água, e coloquem pouquíssima água para ela ficar com uma textura meio de mingauzinho gostoso, senão vai ficar muito aguada igual o meu ficou, e aí estraga. Ela tá com a aveia. Pra salvar, né, aqui também. Tá aqui, tá aqui a aveia. Mais um porém. Aí, agora já dá pra... Vai ficar uma papinha gostosa. Esse é o melhor pós-treino, porque não é enjoativo, não é aquele whey que você tem que ficar tomando, sabe? É como se você estivesse tomando um açaí, assim, é bem gostoso. Tchau, tchau, tchau.